Está acelerando, chapa quente, quartas de final, isso é Copa do Mundo FIFA. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. E a Copa do Mundo FIFA vai afunilando. Vamos às quartas de final. Caio Ribeiro, a palavra é sua. A Copa está afunilando e se aproximando da linha de chegada. Hoje a gente vai conhecer um dos quatro semifinalistas. Um dos quatro times que vão seguir na briga pelo título. Vão ser 90 minutos de muita disputa. A gente começa a desenhar a batalha tática a partir de agora. Time pronto escalado. O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Caioba, Portugal ganhou a Liga das Nações da UEFA de 2019. Grande campanha. Grande. Deixaram para trás Itália, Suíça e Polônia. Antes de vencer a Holanda na final por 1 a 0. A equipe que costuma pressionar a saída para o jogo, Caio. Quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo. De uma marcação alta. E eu não acredito que vá ser diferente hoje, não. Valendo. Portugal com a bola, começa o primeiro tempo. Grande desarme para acabar com o ataque. Cristiano Ronaldo. Olha o pai, Cristiano Ronaldo. Defendeu o goleiro a queimar roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Milani, defesa de puro reflexo. Vamos ter mais um escanteio. Cobra curtinho, prefere não cruzar. Bruno Fernandes. Gol! Logo de cara, dá 1 a 0. Redeja com muita marcação, pressionado. Ainda assim, ele escapa, dá um jeito e coloca a bola no fundo do gol. Belo gol. Ele soube aproveitar o espaço que tinha e passou por cima da marcação. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. A fita ao árbitro é falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Manda direto para fora, para livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ala aberta. Portugal pode ganhar campo ali. Cristiano Ronaldo. Olha só! Defende e não deixa passar. Toca curtinho por ali mesmo. Segue o jogo. Otávio. Não passa da defesa. Jogada limpa na bola. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Passa que passa perto do gol. O empate está amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. CR7. Nas costas para correr. Parecia bom, mas não conseguem dar sequência ao lance. Esse é Munir. Subiu a bandeira. Arbitragem marca impedimento. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bola metida. Olha só! Nas costas da zaga. Cristiano Ronaldo com a bola. A intenção era boa, mas ela passa longe do gol. É tiro de meta. A equipe. Errou o passe. Deu de presente. Diogo Jota. Corredor aberto na ponta. Desce Portugal. Carrinho na área, perigosíssimo. Ele correu o risco. Que bola enfiada. Joga a sério. Tira dali. Portugal ataca. Parte para cima. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções para a passe. Eles vão de pé em pé. Atenção. Pode sair o contra-ataque. O contra-ataque não funciona. A bola para a defesa. Bernardo Silva recebe. Livre, livre. Sobra a campo ali. Defendeu o goleiro. Cresceu para cima e levou a melhor. Foi bem demais. Enzerri. Engatilhou para fazer. Passa pertinho. Que perigo. Que bomba. Rubem Dias. Manda para a Lousa e tira dali. Ele era o último homem. Falta marcada. Podemos ter expulsão. Expulsão confirmada. Subiu o vermelho. Caio Ribeiro. Cartão bem aplicado. Para não deixar passar. Acabou matando a jogada. E depois. Se passa. Só tinha o gol. Erra. Perde a posse da bola. Bruno Fernandes. Enzerri. Enfia. Nas costas da marcação. Quero ver. Rafael Guerreiro. Bola com o Bernardo Silva. Diogo Jota. Bola enfiada. Para correr. Diogo Jota. Gol. Com o faro do artilheiro. O goleiro soltou. No rebote ele guardou. O goleirão não merecia tomar esse gol. Vilani. Olha no replay. Onde ele foi buscar essa bola. E ele cobrou geral da defesa. Fez milagre no primeiro lance. A defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Olha o pai. Cristiano Ronaldo. Defesaça do bolo. Não entra. Boa defesa. Escanteio é curto. Lançou no meio da área. O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Trila o apito pela última vez na primeira etapa. Aqui no Albaide Stadium. Intervalo de jogo. Cristiano Ronaldo. A pita ao árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. O jogo. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Ala aberta. Portugal pode ganhar campo ali. Cristiano Ronaldo. Boa no. Tava nela. Bofal. Vem o ataque ganhando o campo. Tá morto o ataque. Já tem bola recuperada. Diogo. Rubem Neves. Cristiano Ronaldo com a bola. Chega bem só na bola. Cristiano Ronaldo. E é para fazer. E é para fazer. E é para fazer. Bernardo Silva recebe. Bernardo Silva recebe. Bono. Tava nela. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Bofal. Em cima da defesa. Grande desarme para acabar com o ataque. Recuperação da bola. Eles têm a posse. Olha a chance. De contra-ataque. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. Bola bem enfiada. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo perdeu. Odávio. Desarma. Só na bola. Subiu a bandeira. Impedimento marcado pela arbitragem. Alteração em Portugal. Ganha a campo. Tem gente para o passe. Falta. O ataque é parado apenas com falta. E pode sair cartão. Faltem cartão amarelo. O time está pegando, chegando junto. Caio correndo risco. Tem que tomar mais cuidado nas divididas. Guga. Não podem perder mais ninguém agora. Bateu direto. Ficou fácil para o goleiro. 35. O tempo está pegando. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Continua avançando. O time está pegando. Recupera sem pênalti. Vai só na bola. Munir. Bola com Munir. Aparece. Intercepta. Acaba com o ataque. Bruno Fernandes. Com ela, Enzeri. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Rubem Neves. Olha o pai. Cristiano Ronaldo. Gol. E vai virando goleada. São três gols de vantagem. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E de frente bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. Fim de papo por aqui. Para comemorar a sobrevivência no mata-mata. O time atropelou hoje. Foi um placar elástico. Grande exibição no mata-mata. Avançam com moral para a próxima fase. Caio, Caio. Que grande atuação do CR7. O saldo final da atuação dele foi bom, Bilani. Ele conseguiu marcar e ajudou o time a vencer. Mas ele teve mais chances. Podia ter se destacado ainda mais. E aí, o saldo final da atuação do CR7. E aí, o saldo final da atuação do CR7. E aí, o saldo final da atuação do CR7. E aí, o saldo final da atuação do CR7. E aí, o saldo final da atuação do CR7.